Eu não me importo onde eu vou, quando eu estou com você, quando eu choro, você não ri, porque você me conhece, eu estou em você, você está em mim, eu estou em você, você está em mim, porque você me deu o amor, o amor que eu nunca tive, sim, você me deu o amor, o amor que eu nunca tive, eu e você não fingimos, nós fazemos amor, eu não consigo sentir mais nada, quando estou cantando, eu estou em você, você está em mim, eu estou em você, você está aqui comigo, porque você me deu o amor, o amor que eu nunca tive, porque você me deu o amor, o amor que eu nunca tive. Eu não me importo onde eu nunca tive, eu não me importo onde eu nunca tive, eu eu não me importo onde eu nunca tive, porque você me deu o amor, o amor que eu nunca tive, eu não me importo onde eu nunca tive, eu não me importo onde eu nunca tive, seguido o amor que eu­ Você pode morrer, mas permanecermos você e eu. Eu estou em você. Você está em mim. Eu estou em você. Você está em mim. Porque você me deu amor. O amor que eu nunca tive. Sim, você me deu amor. O amor que eu nunca tive. Você me deu amor. O amor que eu nunca tive. Eu não me importo pra onde eu vou. Quando eu estou com você. Eu não me importo pra onde eu nunca. Obrigado.